Gente, agora é com eles que eu estou aqui no programa. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação. São três, mas ao todo são seis? Somos seis fundadores e dez no palco. Há dez que sobem ao palco. Isso, são dez músicos no palco. Três sopros, né? E sete fazem outras coisas. Bateria, percussão, duas guitarras, violino. Bom, gente, hoje eu estou aqui com o Gazoo, com o Chico e com o Sherry. Tá certo, meninos, obrigada. Obrigada aí pela presença de vocês. Quanto tempo já de estrada das aranhas? Vinte anos de estrada a gente vai fazer esse ano aí. Já estamos até comemorando desde o começo do ano. A gente está montando lá a nossa coletânea, um box, para poder apresentar para o público que não teve a oportunidade de conhecer todos os nossos CDs, né? E a gente aproveitou essa oportunidade dos vinte anos, né? Para lançar esse trabalho legal que não está na mão, mas já está... Já estão tocando por aí, né? Está no forno, digamos que está no forno. Já estão fazendo os shows. Isso é bacana. Vocês têm noção de quantas músicas até hoje vocês já fizeram? Olha, tá aí uma pergunta... Boa pergunta, né? Tem que fazer uma matemática rápida, né? Mais ou menos. Eu imagino, são cinco CDs, mais ou menos 15 músicas, a média. Isso aí, cinco vezes 15. Nossa, e aqui em Blumenau, quantas vezes já vieram? Umas 15 vezes, 20 vezes, olha. Eles começaram, estava falando aqui para mim no intervalo, na época de Skull Rock. Quem é dessa época, dessa geração, a gente pode dizer assim, lembra muito bem deles, né? E depois, várias vezes aqui, a aceitação do público blumenauense, não só Blumenau, como toda a nossa região, como todo o Brasil adora das aranhas. Aí, assim, uma pergunta que isso é fato, porque muitas pessoas, claro, veem vocês, assim, o estímulo, o que eles querem ser no futuro, bandas locais, né? O que é mais difícil? Começar no sucesso, começar com o sucesso ou manter-se nele? Eu acho que são duas coisas, né? Eu acho que conseguir ser reconhecido, acho que também tem que ver o quanto aquele reconhecimento foi importante na região da pessoa, no universo que ele está, né? Eu acho que a maioria dos artistas brasileiros fazem sucesso só no Brasil. A gente não tem artistas que fazem sucesso internacional, de uma forma que a gente está acostumado a ver. O das aranhas toca muito no sul do Brasil. A galera gosta muito da gente no sul, a gente não tem muito acesso para o Brasil inteiro, né? Mas eu acho importante também que a pessoa possa desenvolver a sua música na sua cidade, na sua localidade, na sua comunidade, ser professor, né? E assim por diante. Tem grandes músicos que tocam em barzinho, desenvolvem uma música de ótima qualidade, né? Agora, a história de você ter uma banda, aí já vem uma parte empresarial também, onde você tem que administrar toda aquela história. É uma união de tudo, né? Não é simplesmente só o talento, a música boa, existe um pouquinho de sorte, existe um pouquinho de bom empresário, tem de tudo um pouco... Quem, tipo, é de banda tal, sabe muito bem disso que a gente está colocando aqui. Mas queria que vocês me contassem um pouquinho a história de vocês. Como começou das aranhas, que já são quantos anos? 20, né? É, 20 anos. 20 anos. Como é que foi? Como tudo aconteceu? E sempre com essa mesma formação? A princípio, assim, a galera já tinha uma tendência familiar, digamos assim, né? Na família já tinha um músico. E a galera se encontrava, às vezes, no bairro, um com um instrumento, o outro com outro instrumento. E aí surgiu, né? Principalmente ali, Adalto e Moriel, se encontraram um dia num boteco lá e tiveram a ideia e começaram a reunir. As pessoas foram chegando e, na verdade, todo mundo vizinho, muito próximos, né? Que é uma coisa que a gente dá muito valor a isso, porque foi uma coincidência. O universo conspirou. Aham. Né? Aquele lance que a gente estava falando agora, né? Também de um pouquinho de sorte, um pouquinho... Eu queria aproveitar e mandar um abraço para a galera do Alma Rock e para todos os músicos locais aí, que a gente sabe que tem muito músico bom aqui em Blumenau. Já vieram aqui, já vieram aqui. Já vim várias vezes, né? Até porque existem festas tradicionais aqui de muita qualidade, com músicos locais, com música própria, né? Com certeza. Da nossa cultura catarinense. Então... A gente sempre costuma comentar que aqui em Blumenau tem muitos músicos, né? Muito, bastante, mesmo a galera que gosta de rock também, né? É um reduto de... São todos estilos, gêneros. A gente percebe muito até aqui pelo programa, a galera mandando e-mail, vindo participar aqui do programa. A gente fica super também feliz e contente com isso. Pessoal aqui da região. Agora, vocês são manezinhos da ilha? Nós três aqui somos. Ali no Das Arenas é só o Fernando, que nasceu em Itaqui, no Rio Grande do Sul, mas veio morar aqui com três meses de idade, então já é... Caramba! Já é mané. Legal. Um grande sucesso de vocês, que eu acho que foi onde vocês ganharam o disco de ouro, foi Vagabundo Confesso, não foi? Foi isso, né? Vamos recapitular um pouquinho. Inclusive, claro, vocês vão tocar no show hoje à noite também, né? Sim, com certeza. É, vamos lá. Sou vagabundo, eu confesso, da turma de 71. Já rodei o mundo e nunca pude encontrar lugar melhor pra um vagabundo que o rio Aperamar. Odoia, odofiaba, salve minha mãe e Emanjá. O que foi que me deram pra levar pra Dona Janaína, que é sereia do mar? Peite de osso, laços e fitas pra Dona Janaína, que é moça bonita. Que é moça bonita. Café na cama eu gosto, com suco de laranja, mamão. E um fino em cima da mesa, amanhã quando você, quando você for trabalhar. Tome cuidado, que é pra não me acordar. Eu durmo tarde, a noite é minha companheira. Salve o amor, salve a amizade. E daí, Blumenau? A malandragem, a capoeira, vamos aí, rapaziada. Yeah, a capoeira. O vagabundo, eu confesso. Ai, que delícia, né? Existe alguma música que vocês dizem, essa música é que fez a gente bombar? Seria o Vagabundo Confesso? Existem outras antes também, né? Várias outras começaram. É, a gente tem um CD antes do Vagabundo Confesso, que é o CD Seja Bem Vindo, né? Que foi um CD que aconteceu bastante, acho que na região da Grande Florianópolis, no estado de Santa Catarina também. Mas o Trigo da Lua, que vem, que traz o Vagabundo, foi o CD que nos abriu as portas pra outros estados, como o Paraná e o Grande do Sul, enfim. A gente tá rodando aí um pouquinho de imagens de um show de vocês, uma coisa bacana que vocês têm aí, ó, violino na música. É verdade. O pessoal gosta muito disso e é, hoje em dia, claro, são vários, como é que a gente fala? Vários instrumentos, né, que são usados, né? São, são, são vários. Mas o violino são poucas pessoas que utilizam, né, na música. Em banda de rock é... Em banda de rock, principalmente, tô certa nisso, né, essa minha colocação. Não é uma coisa muito normal, né? Não, não, né? Não, nada é comum. Isso é muito legal e é legal a gente colocar, deixar também... Claro, o pessoal vai conferir tudo logo mais à noite. Eu queria saber um pouquinho da história, como é que foi fundado o Daz Aranha, o nome Daz Aranha. Por que Daz Aranha? É uma curiosidade até que antes o pessoal tava colocando ali na redação. Por que Daz Aranha? Quem é que inventou esse nome? Existe um... Eu até gostaria, antes de responder essa pergunta, só falar um detalhe sobre o que tá passando na... Na imagem. Na imagem. O Daz Aranha tá tocando com a orquestra de Santa Catarina. Ah, que legal. Né? No fundo lá. Foi um trabalho muito legal que a gente fez. E lá em Floripa, no Teatro do Sique, na Beira Mar Norte. É isso aí. Ah, foi esse. Voltando à pergunta do nome Daz Aranha, né? O Jerry ia até falar, mas é uma homenagem que a gente fez a uma praia lá de Florianópolis, né? Existe Praia Daz Aranha? Existe. A Ilha Daz Aranha. Ah, é? Aonde ela fica próxima a uma ponta onde a gente chama de Ponta Daz Aranha. Ah, que legal. Não sabia. E daí tem uma praia, né? E aí já ficou a praia da Ponta Daz Aranhas também. Na verdade é uma grande praia, que é a praia do Moçambique. De um lado é Barra da Lagoa e do outro é a Ponta Daz Aranha. São todos surfistas aí? Todos metidos a surfistas. Tem panca, tem naife. Eu senti isso. O Jerry é o cara. O Jerry é campeão, é. Tá com a cor do pecado, hein, Jerry? Campeão do Campeonato da Galheta. Isso também, né? Ah, pois é. Eu pego uma praia nas férias. Aproveito. Praia o ano inteiro. Meninos, como é que vai ser o show hoje à noite, logo mais? Que músicas que a galera vai escutar? Vagabundo Confesso, com certeza que mais. Vamos fazer um apanhado do nosso... Em geral, né? Nossa história toda, né? Que é mais ou menos o que a gente fez no nosso DVD. É um DVD que tá rolando aí pra galera. Tem um DVDzinho aí, amigo, pra mostrar pra rapaziada? Ah, tem aqui, ó. Então, esse DVD a gente lançou, agora fizemos nesse formato aqui, onde a gente vai incluir na nossa coletânea, que é uma coletânea comemorativa dos 20 anos que eu falei, né? Então, esse show que a gente faz hoje é basicamente o show do nosso DVD. Em cima do DVD. Que é um apanhado de todo o nosso trabalho. Que é um pouco de cada CD. Que legal, que delícia. Meninos, vocês têm um site oficial que lá o pessoal pode, enfim, acessar e saber como é que tá a agenda de shows, contatos, tudo mais. Que é www.dasaranha.com.br. Só isso, né? .com. Ah, .com. E .br também. Também? Acesso 2. Beleza, né? Tem os dois. Estão aí com os dois homens. Todos os caminhos. Perfeito. Vamos escutar um pouquinho mais das aranhas? Novo trabalho aí, pode ser? Vamos lá. O Mané, qual é teu nome? O Mané, que festa é essa? Meu nome é Maré Alta, é Maré Baixa E já dizia, porta aberta pode entrar Sou o filho de uma lavadeira da fonte Filosofia Lavar com as mãos Se deixar o fundo dessa ilha começar a bater Festa porque tem gente aqui fazendo som, fazendo reggae, fazendo amor, fazendo amor, fazendo amor, E fazendo som, fazendo reggae, fazendo amor, fazendo amor, fazendo amor, oh Mané Aê, quem compõe as músicas? Todos ou tem um em especial? Acho que todos compõem, mas tem um em especial. Quem é o especial? É o Moriel, o Moriel que não tá aqui, né? O nosso guitarra base, a galera vem mais tarde pro show. E é o cara também que faz o Darcy, né? Que a galera vem curtindo aí o manezinho da ilha com muito humor. Hum, que legal. O nosso manezinho Darcy é o nosso Moriel, o nosso compositor também. Quanto talento, ó. Que legal, bacana. Meninos, olha, fiquei super feliz por vocês terem vindo aqui ao programa. Super contente mesmo. Agradeço de coração. Sou fã também, gosto muito da música de vocês. Pessoal, aqui as nossas queridas estagiárias também fizeram questão de ficar aqui nos nossos bastidores, Bruna e Rafa, que amam vocês. Enfim, tá todo mundo falando aqui no meu ponto. Ai, quero CD, quero DVD. Galera ama mesmo. E assim como toda a nossa região, com certeza. Show hoje à noite, logo mais na Expresso Blumenau. A partir de que horas? 11 horas, né? Fala aí, chefe. Uma da manhã, pronto. Ah, o show é uma, mas a galera tem que chegar lá às 11, tá? Garante ali um lugarzinho perto do palco. Eu não falei uma da manhã não, pessoal. É 11, né? É 11, é 11, é 11. Valeu. Meninos, obrigada, tá? Obrigada aí pela participação de vocês. Vamos encerrar o programa com música? Vamos sim. Bora lá, gente. Um beijo pra você aí de casa e até segunda. Legal, Blumenau. Um beijo. Um beijo. O balanço dessas ondas Viajante do alto mar É, mas na praia do destino Quebrando-se em trilhos Vem na areia descansar É descalça aquela entuma Na beira do mar Vai! Coração, varul O maral E o vento soprou De terral Coração, varul No maral E o vento soprou De terral A senhora Não viu se veio Saiu remando E ela foi pela trilha É descalça que ela corre É descalça que ela gira Ela desaparece Ela cresce Ela fica pequena